Olá gatinhas e gatinhos, aproveitando o máximo a temporada, deixando mais um vídeo de bronzeador especial enriquecido de protetor solar, óleo de coco natural e gotas de chocolate. Vamos passo a passo? Vai precisar de um pequeno depósito, ó, peguei essa tampinha, já tem uma saboneteira, ó, essa colherinha, o protetor solar, o que você tiver em casa, óleo de coco natural e gotas de chocolate comestível, assim daqui. Então você vai colocar no depósito a quantia certa que você vai utilizar como bronzeador no dia que você vai pegar o seu bronze, ó, pegar esse pouquinho para não estragar. Duas colheres de chá de óleo de coco, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já passou, caiu uma mais, não tem problema, então vai mexendo para formar esse creme, ó, marronzinho. Olha aqui a corzinha dele, ó. Então menina, já tá pronto o seu bronzeador especial enriquecido com óleo de coco, protetor solar e gotas de chocolate. você pode, se tiver um depósitozinho, você pode colocar aqui, ó, vou aproveitar e vou colocar aqui nesse depósito. E aí E aí E aí E aqui, olha a tampinha dele, tá pronto o seu produto tesolado, aqui, ó, pode fazer isso aqui, ó. Então, tá aí a quantia certa. Então, você vai, ó, usar o seu bronzeador, produtor solar, óleo de coco, ó, gota de chocolate. Então, meninas, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau!